Lá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá, cantando esta canção Avisa o pessoal de casa que eu vou mandar a brasa Doite de São João, eu vou Eu vou amanhecer um dia Na festa do senhor São João Eu gosto de arrastar pé Quando tem mulher dentro do salão Eu vou amanhecer um dia Comigo não tem disso não Comigo é que não há tristeza Eu gosto é de animação Lá, 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 cantando esta canção Aviso ao pessoal de casa que eu vou mandar a brasa do Iti de São João Lá, 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 cantando esta canção Aviso ao pessoal de casa que eu vou mandar a brasa do Iti de São João Eu vou, eu vou amanhecer um dia na festa do Senhor São João Eu gosto de arrastar pé quando tem mulher dentro do salão Eu vou amanhecer um dia comigo não tem disso não Comigo é que não há tristeza, eu gosto é de animação Lá, 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 cantando esta canção Aviso ao pessoal de casa que eu vou mandar a brasa do Iti de São João Lá, 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 cantando esta canção Aviso ao pessoal de casa que eu vou mandar a brasa do Iti de São João Lá, 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 cantando esta canção Aviso ao pessoal de casa que eu vou mandar a brasa do Iti de São João